O aplicativo Moises serve para que você consiga extrair as faixas dos instrumentos de uma música. Com isso você consegue abaixar o volume dos instrumentos que você não quer e priorizar aqueles que você quer ouvir mais. Dentro do aplicativo você tem que adicionar um MP3. É isso, você tem que ter baixado o MP3, vai até os seus arquivos, nos seus áudios procura o MP3 que você quer. O aplicativo vai dar a opção de quantas faixas de instrumentos você vai aplicar. Na versão paga você consegue colocar até 5 faixas, na versão gratuita até 4. Após o processamento, abra a música que você escolheu. Aparecerá as faixas de áudio dessa forma, e você consegue aumentar e diminuir em cada faixa de áudio. Também é preciso mudar o andamento da música clicando no metrônimo abaixo do lado esquerdo. As vezes o vocal fica um pouco estranho, mas sem suas funções. Música 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 Música